Galera, eu tô aqui com a Dona Ana Maria, ela é da bateria da São Clemente, toca cuica. Dona Ana, qual a emoção hoje de estar nessa bateria vestida de Dona Hermínia, toda caracterizada de Dona Hermínia, pra homenagear o Paulo Gustavo, que infelizmente se foi na pandemia? Pois é, foi uma pena, né? Mas a vida que segue. Mas a Dona Hermínia representa totalmente ele, a alegria de viver que ele tinha. Minha mãe é uma peça, foi um filme sensacional, mostra bem. A Via Via Soflemente vem homenageando toda essa alegria de viver que ele tinha, que ele transmitia no espetáculo dele, e com o programa que ele fazia. Eu tô muito emocionada, depois desses dois anos de parada, de pandemia, a gente poder voltar e entrar na avenida, que caracterizaram de Dona Hermínia, tem um sabor especial, é uma energia muito boa. E a senhora sempre foi da bateria da São Clemente, passou por outras baterias? Não, eu passei, é o primeiro ano que eu tô ensinando na São Clemente. Sim. Eu já participei em várias escolas, mas a São Clemente me acolheu de braços abertos, eu tô achando ótimo. Tô curtindo muito. E o instrumento da senhora sempre foi a cuíca? Eu me desfilei tocando uma terceira. O primeiro instrumento foi um chocalho, depois eu passei pra terceira, agora com a idade já tô na cuíca, não dá pra carregar uma terceira, mas não. Nossa, com a que idade eu não consigo tocar, o tempo que vocês ficam nessa vida, tá tocando? Porque a bateria é a primeira a entrar, quando abre o portão a bateria entra, já vai pro recurso, depois é a última a sair. A gente tem que ficar o tempo todo tocando, é uma emoção, é o coração da escola, a bateria é sensacional. E quantos anos na música, né, tocando? Até que eu não tô, eu comecei já à tarde, já mais de 40, mas já tô com 60, já tô com mais de 20 anos. E tem uma preparação pra poder estar, né, com essa força na avenida? Ah, eu procuro caminhar, fazer exercício, eu tô aposentada, então dá pra fazer algumas atividades, caminho bastante, mas sempre o peso da roupa e tudo, do errosivo, a gente tem que estar preparada, senão não aguenta não. Muito obrigada, um bom desfile pra vocês, viva Paulo Gustavo! 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 Obrigado.